Ted indo fazer tour pelo seu mídia... Posso quebrar o silêncio? Segunda-feira. Lembra que eu disse que... Ah, segunda-feira. Me aguarde. Segunda... Não vai ser hoje. Eu vou te falar um negócio agora. Quinta-feira. E se não for na quinta-feira, é outro dia. Não vou fazer outro vídeo pra colocar no começo, não. Vambora. Meu Deus. Essa gripe que não passa. Mais de uma semana já, mano. Com o nariz entupido, uma tosse chata, um corpo mole. Tô com o corpo mole agora. Olha, gente, como o corpo tá mole. Tá mole. É até difícil de gravar vídeo desse jeito, mano. Porque a mente cansa, né? Mas eu já falei pra vocês. Meu compromisso aqui é com a felicidade. Ah, gente, imagina. Lá vem vocês ficarem dando like agora como forma de agradecimento. Que isso, gente? É o trabalho. Vambora. Esse vídeo aqui eu fiz pensando em você. Que tem um pouco de insegurança. Se acha meio burro. Burro? É ruim falar burro, né? Lerdo. Você que se acha meio lerdo. Vou te mostrar que tem gente pior. Presta-la atenção. Espanhol, eu digo. Pergunta. Repete aí. Qual idioma é ensinado por uma professora de italiano? Espanhol. Porra. Pra onde vai a cabeça da menina, entendeu? A resposta tá na palavra já. Era só ela pegar a última palavra que o ratinho falou, repetir e pronto. Ganha 100 reais. Da onde ela tirou espanhol, pelo amor de Deus? Esse programa do ratinho aí, onde ele entrevista as pessoas, é onde mais tem pérola de gente lerda. Deixa eu ver se eu acho mais isso, inclusive. Pessoas burras no ratinho. Olha que pesquisa mais simpática aqui. O chefe de uma tribo indígena. Patrick. Pera aí. O nome que se dá, o nome de uma tribo... Pera aí. Qual que é a palavra? Chefe de uma tribo indígena. Chefe de uma tribo indígena. Patrick. Porra, e qual que é a resposta certa? Cacique? Caralho, não vou nem julgar, porque eu também não sei, mano. Eu acho que é cacique. Aí ela confundiu com Patrick, que é quase igual. Onde fica os glúteos? Do nariz. No pé. É o calcanhar que fica no pé, dona Cláudia. Meu Deus. Quem é a fêmea do bote? Qual é a mulher do bote? Bada. Bodas de ouro. Feminino de filão. Filomena. Feminino de filão. Ceará, Lagoas, Egipto são estados de que região do Brasil? Indonésia. Indonésia, não! Qual o coletivo de peixes? Estrume. Estrume. Qual é o nome do cachorro do Charlie Brown? Corvijo. Charlie Brown Jr.? Claro. Qual é o oceano? Qual o oceano banha a costa brasileira? Raimundo. Pá! Gente, que isso? Na moral. Tem alguém no ponto eletrônico, certeza. Colando pra ela aqui a resposta mais absurda possível. Onde ela viu que existe o mar Raimundos? Oceano Raimundos. Que animal é a extraída picanha suína? Caprito. Caprito. Lá vem o Silvio. Tem cavalo. Eu chutaria qualquer resposta, mas não consigo ler, mano. Boca murcha. Nossa, não dá pra entender nada. Então, beleza. Chega. Chega disso e vamos pra outra vertente. Tem mais conteúdo aqui, ó. Que o Clayton separou. E vai te deixar mais inteligente. Não porque você vai aprender alguma coisa nesse vídeo. Mas você vai se sentir mais inteligente. Como assim? Tô entendendo nada. É um vídeo bom. Não precisa nem de terapia, mano. Esse vídeo serve pra te dar um pouco mais de autoestima. Então, pessoal. Ah. Vim aqui mostrar um troco a vocês. Pra vocês nunca perderam o jogo da velha. Ele vai perder sozinho, quer ver? Supondo que eu sou o X. Seu adversário vai jogar aqui pra trancar seu jogo. Trancar meu jogo. Tem um X só. Seu adversário não vai querer que você bata aqui, né? Ele vai perder pra ele mesmo. Que não é peixe nem nada. Vou jogar aqui pra ele não bater assim. Maravilha. Boa. Esse adversário provavelmente vai jogar aqui. E aí deu velha. Eu sei. Não, peraí. Deu velha. Não, não, não. Errei, errei. Fazer outro aqui. Ele queria ensinar como é que ganha no jogo da velha. E a única coisa que ele não fez foi ganhar. Tudo bem? Vambora? Eu sinto o truque. Agora ele vai perder pra ele mesmo. Todo mundo disse que não pode começar jogando aqui pelos cantos. Mas eu vou mostrar que dá pra ganhar jogando aqui pelos cantos. Seu adversário vai jogar aqui pra trancar seu jogo. Calma, meu jogo por quê, mano? Seu adversário vai jogar aqui. E você vai trancar o jogo dele. Você joga aqui. E vai dar velha de novo. Não bater assim. Aliás, ele vai perder. Seu adversário vai jogar aqui. Aí você perdeu. Aí você perdeu. Ele perdeu pra ele mesmo. Ele perdeu pro subconsciente. Pra você jogar aqui. Pra vocês baterem. Legal. Ou assim. Legal, legal. E agora? Seu adversário vai jogar aqui. E... Pra você não bater assim. Ah. Ai, desculpa. Ele ganhou. Não. Pera aí, não. Tá errado. Mano, o cara teve um minuto. Pra ele ganhar dele mesmo. Era só ele colocar em posições que ele ganharia. Ninguém ia falar nada. Mas ele conseguiu perder. Gente, não tem como o sol não existir. Porque se o sol não existir, não existiria mundo. Porque o mundo teria acabado. Por quê? Porque o nosso planeta... Gente, muitas pessoas moram fora do planeta. Por quê? Muitas. Muitas pessoas moram fora do planeta. Quando aqui tá noite. Por exemplo, em Paris, em Londrina, em Capivari. Bom que ela pega exemplos de cidades que estão muito próximas. Londres, Capivari, Londrina. Quando um planeta é de dia, o outro é de noite. Por isso que Saturno, Noturno... Saturno, Noturno. Urano, Vaticano. Ela tá de brincadeira. O Oceano, todos esses negócios... Ela tá de brincadeira, é meme, é meme. Qual o planeta que a gente vive? Vamos ver se vocês vão saber me respondendo. Marte. No Vaticano. Por quê? Quando aqui tá noite, vários outros planetas é o quê? Dia. Porque se num planeta tem o sol, automaticamente o sol vai vir pra quê? Pra esse... Gente, é por isso que quando nós andamos, o sol nos acompanha. Porque não tá em outro planeta. Está no planeta que a gente vive. Então, meu amor, nem cabimento, não existe o sol. Não tem como acontecer nada, porque o sol tem que existir. E já abre-se. É, é. O que eu nunca aprendi na aula de ciências, de biologia, eu tô aprendendo agora. Obrigado, professora. Olha, eu acho que o ensino público deveria ter mais professoras como essa, que explica de um jeito que dá pra entender. Olha a situação dele. Tem que esconder as caras, senão as talaricas atacam. Eu meti um plural onde não existiu. Aí, beleza. Ele esconde o rosto dele aqui, mas na merda do reflexo, não. Vou falar nada. Não vou ofender. Seu nome de fada é o nome ao contrário, mais Y. Então, meu nome de fada seria... Sacule. Que linda. Aí, Ana respondeu assim. Ana, não dá nem pra brincar direito com o nome desse. Ah, pera. Nem vi o Y no final. E Ana, ó, até que ficou bonitinho. Deixa, gente. Deixa. Acho que nesse caso aqui, não vamos estragar, sabe? A felicidade dela. É muito melhor do que ficar anai. Daí o pessoal vai confundir com anau. Não vai ser legal. Deixa. Deixa, deixa, deixa. Não vou gastar minha saliva chorando por você. Não sabia que a gente chorava saliva, não, mano. Mas eu vou pra Fortaleza dia 10 de junho. Nunca imaginei que ia sair do Brasil. Bom, segundo aquela professora ali, talvez Fortaleza fique fora do país mesmo, até do mundo. Fora do planeta. Ó, o Whindersson postou uma foto assim, ó. Ele aqui em cima do avião dele, né? Aí a Dudinha respondeu. Isso é montagem, né? Whindersson, você não tá viajando a 15 mil pés em cima da asa do avião, não, né? É montagem. Fala pra gente. Não esconde o jogo, não. É, Dudinha. É montagem, tá? Pra te responder aqui. Alguém me indica um aplicativo bom pra chamar Uber? Qual aplicativo será que chama Uber, hein, mano? Caralho, esses negócios desses carros aí que ficam andando, esses Ubers. Como é que faz pra gente chamar eles? Amanda falou assim, bom dia, meninas, homens morram. Aí ela falou, gente do céu, meu namorado foi atropelado. Por que eu tô rindo de alguém sendo atropelado? Mas é isso, tá vendo? Você joga pro universo, o universo te devolve. E qual que é a reação de ver? O namorado dela vê esse tipo de tweet aqui. Tipo, caralho, mano. Pera aí, como assim homens morram? Aisha Benelli, Laura do Carrossel. Ela antes e depois aqui, pra quem não sabe. Aí a menina falou assim. Primeiro, não é ela, é ele. Segundo, coloque o nome dele. E não o de antes da transição, porque ele é um homem trans. Fala mesmo, moça. Seja necessária pra sempre, tá? A gente precisa de você na internet. Nem matemática faz sentido. O bebê fica nove meses na barriga e nasce com zero meses. Ai, tem razão. Ninguém questiona isso, né? O pessoal só aceita, só deixa. Deixa a ciência mentir pra gente. Então se for pra parar pra pensar desse sentido, eu já tô com 29 anos já, né? Espera. Espera. Eu tenho festa de 15 anos sábado. Bah, pois é. Não tem como ficar só um dia? Hã? 15 anos é muito tempo de festa. Nossa, chega até uma tristeza, mano. Puta, eu já tô com sono já por causa dessa gripe. Aí eu vejo um bagulho desse. Me dá preguiça de falar. Pessoa sendo burras pra caralho. Arroba sendo burras. Ah, inclusive, acho que o Cleitola pegou daqui dessa página, tá? Obrigado. Arroba sendo burras. Vendi a única TV de casa pra comprar um Play 4. Pô, isso vai jogar onde? Vai colocar o cabo ADMI no seu celular? Ó o outro aqui, ó. Falou assim. Já parou pra pensar que em 2025 o Natal vai ser 25, 25, 25? Que mês 25 é esse? Fala pra gente qual que é o nome desse mês 25. Ai, família. Bom, eu me senti um pouco mais inteligente. Espero que vocês também. Eu só não me senti o que eu queria, né? Que era um pouco mais saudável. Tô com essa gripinha chata, mano. Nossa. Pra gravar é triste, porque parece que eu tô desanimado, né? Mas não, eu tô só doente, mano. E aí fica um vídeo mais calminho. Pelo menos é isso, né? Porque eu falo pra caramba, aí quando eu tô doente eu deixo vocês assistirem mais o que tá na tela. Não precisa ficar ouvindo tanto a minha voz, que é chata. Minha voz é chata. É isso, gente. Um beijo. Nem vou chegar pertinho aí pra vocês não pegarem gripe. Um beijo. E tchau.